Agora aqui na tela do Balanço Geral, olha só, um funcionário do Hospital Municipal de Aparecida foi preso, esse homem aí, desse corte de cabelo um pouco estranho, ele foi preso suspeito de importunação sexual contra colegas de trabalho, por isso eu vou conversar agora com o Tenente Roberto Póvoa, que vai nos trazer mais detalhes sobre esse caso. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Branquinho. As equipes do quadragés 1º Batalhão foram informadas pela vítima, que alegava que teve seu corpo, o autor teria passado as mãos, algumas partes íntimas do seu corpo, né? Imediatamente no local, as equipes levantaram que a vítima e o autor trabalhavam na UTI do Hospital Agamap. Diante dessas informações, os dois, tanto a vítima como o autor, foram conduzidos até a Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foi apresentada a situação e os fatos ao delegado de plantonista, que optou por autuar esse autor em flagrante pelo crime de importunação sexual. E aí, mais alguém lá, algumas outras funcionárias do hospital, relataram qualquer coisa nesse sentido? Bom, Branquinho, a princípio, pra nossa equipe não, né? Mas um fato bastante curioso que a vítima nos relatou, que esse autor, ela percebia isso, que ele sempre se aproveitava de uma vítima do sexo feminino, de uma pessoa do sexo feminino, quando ele adentrava esse recinto que eles utilizavam pra descanso, né? Em seguida, esse autor adentrava atrás. Bom, e aí ele cometeu isso aí contra ela. A vítima ali, com certeza, né, ficou... Ainda bem que ela conseguiu chamar a polícia, porque em muitos casos a vítima nem consegue, né, Tenente? Exatamente. Ela nos confessou que ficou em dúvida se chamava ou não a polícia, mas pelo estado emocional abalado dela, ela optou por denunciar esse crime, né? Muito bem, parabéns pelo trabalho aí, bom trabalho pra vocês, o 41º, manda um abraço pra toda a equipe, policiais competentíssimos e muito honrados. Obrigado. Um abraço. É, tem que ser apurado isso aí, com certeza aí devem aparecer, porque esse tipo de criminoso ele não comete esse tipo de crime apenas uma vez, não.